Fala Vascaíno, fala Vascaína, torcida do Vascão da Gama, feliz Vasco da Gama aí, nas finais da Taça Rio, e a torcida do Vasco também, na sua grande maioria, imensamente feliz também, porque hoje o doutor Paulo Roberto Corrêa despachou lá na ação dos Templários, perfeito? Vamos falar sobre esses dois assuntos aí, antes eu peço aos amigos para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, e por favor pessoal, se inscrevam lá no canal Alternativo, que mais tarde a gente vai falar sobre o jogo do Vascão da Gama, e vamos também falar sobre a situação processual que deu uma atualizada em pleno sábado. Meus amigos, o Vasco acabou complicando a partida, perfeito? Jogo fácil, jogo tranquilo, o Vasco da Gama poderia ter saído, não fosse aí os erros de finalização, com 3, 4 gols aí, tranquilamente. O Vasco finalizou mais de 20 vezes nesse jogo, conseguiu criar, tanto que o Vasco teve 70% aí de posse de bola, é muita coisa, e dominou completamente o Madureira. Tem um problema, defensivamente, o Marcelo Cabo não consegue ajeitar essa equipe, não consegue. Mais um gol de cabeça, eu não sei se ele vai ter que mexer nessa zaga aí, ou tirando o Castan, ou fazendo contratações, não sei. Mas o Vasco quase que complicou uma classificação fácil, porque a defesa dormiu. Os gols do Vasco da Gama foram marcados por Marquinho Gabriel e por Germancano, e tem que renovar o contrato do Germancano de uma vez por todas. É um jogador que se valoriza cada dia a mais, partida após partida do Vasco, e olha, foi homenageado antes do jogo, e uma homenagem muito justa. O gol do Madureira saiu aí dos pés aí do Humberto, ou melhor, com a cabeça do Humberto, mas deu pro Vasco da Gama passar tranquilamente. Agora, gente, a gente não pode é ficar jogo após jogo, tomando gol de cabeça aí, e passando susto, perfeito? Precisamos melhorar nesse quesito. Pelo menos, hoje o Vasco da Gama tem uma espinha dorsal. Hoje o Vasco da Gama tem uma equipe aí que a gente pode escalar os 11, e isso é muito importante, certo? Agora o Vasco aguarda aí o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu, pra gente ver quem iremos encarar aí na final da Taça Rio. Foi o que restou pro Vasco, infelizmente, né? Um título que não vai agregar em nada na história do Vasco da Gama. O que vale é o campeonato estadual, mas fica aí a consolação. Meus amigos, com relação à situação na Justiça, hoje a gente foi pego aí de surpresa na hora que a gente estava fazendo o pré-jogo, e o doutor Paulo Roberto Corrêa se manifestou em pleno sábado na ação dos Templários, pedindo pra que as partes se manifestassem com relação a um pedido do senhor Jorge Salgado. E as coisas estão fluindo, as coisas estão caminhando. Mais tarde a gente vai falar sobre isso na nossa live. O cerco tá fechando, perfeito? A gente está aguardando aí o julgamento lá em segunda instância do agravo de instrumento e do agravo de regime interno, pra que a gente possa ver aí, de uma vez por todas, uma sentença do doutor Paulo Roberto em primeiro grau. Alexandre, você tá misturando as coisas. Hoje é dia de jogo do Vasco, mas é noticiário também, e vale a pena a gente falar aqui que as coisas estão caminhando, certo? E eu, sinceramente, eu quero que essa situação se resolva o mais rápido possível aí na Justiça. Tem que resolver. O Vasco da Gama, meus amigos, ficou muito claro nesse campeonato carioca que o Vasco precisa de investimento, o Vasco precisa ser tratado com mais carinho, o Vasco precisa aí, evidentemente, de recursos. E, com essa diretoria que aí está, vai ser assim um ano todo, passando pra lá de sufoco pra poder vencer a equipe do Madureira, uma dificuldade imensa, certo? A gente precisando de reforços aí, principalmente na nossa zaga, e sem dinheiro, eles não têm nada pra poder oferecer pro Vasco, fica cada vez mais difícil da gente ver todo esse processo aí se concretizando. Por isso, eu fiz questão aqui de falar que hoje o doutor Paulo Corrêa, por mais que as pessoas falam aí que, ah, tá lento, tá lento, até em dia de sábado, está tendo andamento desse processo aí dos Templários. Que vale lembrar, é um processo aí que tem prioridade aí de idoso pra poder correr ainda mais rápido aí. Portanto, as partes irão se manifestar sobre um pedido do Jorge Salgado, pedido pra ele entrar aí nessa ação aí dos Templários aí, aos interessados, né? Então, gente, mais tarde a gente está junto, certo? Pra gente mostrar o andamento do processo, que aí fica mais fácil, a gente fazendo lá pelo Scream, e também pra gente falar mais desta partida aí. Obrigado pela sua atenção, Vascão 2x1 na final da Taça Rio, e estamos juntos aí. Vasco neles. Valeu.